O Marinho, e passe errado, pode pintar o primeiro gol do jogo! Gol! Gol do Joaçaba! Eu tô acompanhando aqui de tal cidade, quero saber pra quem você tá torcendo, vem Joaçaba, pode pintar o segundo, tá lá dentro! Gol! Gol do Joaçaba! Tem a sua Eva, pelo lado esquerdo, Bruno Souza, penalti! Na bola, Valdim! Gol! A sua Eva, Valdim, batendo o penalti! Aqui tem esquanteio, a sua Eva pintou o chute de primeira, abertura com o Bruno ali, bate no cantinho! Gol! Da sua Eva! É um gol de empate! Joy, trabalha na canhota, fez o passe no fundo, e o que não poderia acontecer para o Joaçaba, acontece! Tiro livre para a sua Eva! Vem na cobrança, vem na cobrança, Valdim, gol da Soeva! Valdim, que categoria, hein? Seria o quarto gol da Soeva. O chute! O chute! Na Soeva!